Oi pessoal tudo bem com vocês na aula de hoje vou ensinar o passo a passo desse vestido de crochê olha só o vestido Cecília eu inspirei em fazer esse vestido através de um cropped que eu trouxe aqui no canal tá o passo a passo vou deixar a foto aí para vocês verem é eu vi que vocês gostaram bastante do modelo estão fazendo bastante marcando bastante lá no Instagram e estão tendo encomendas também então falei assim vou trazer um vestido inspirado nesse cropped para vocês é feito essa parte aqui ó do cropped é que vem até esse comprimento mais ou menos é feito com ponto leque tá mas aí eu resolvi trazer em pontos fechados porque eu trouxe um vestido recentemente aqui no canal o passo a passo e vocês me pediram para fazer ele com pontos fechados de nada foi assim vou trazer um outro modelinho eu pensei assim né outro modelinho só que inspirado nesse cropped tá então aqui a parte de baixo eu fiz o bico de ponto leque para combinar com a alça que também é feito com ponto leque tá mostrar aqui para vocês a parte das costas eu não coloquei bojo coloquei aqui somente para mostrar para vocês como fica com volume tá olha só eu fiz aqui essa parte com um ponto leque também passando cordão né feito cadastro eu passei aqui na parte também vou ver como é que fica ao vestir ainda não vi mas é acredito vai ficar bem legal para poder ajustar assim principalmente quando ceder ficar frouxa aqui mas vocês podem eu até indico colocar elástico pode colocar elástico da sua preferência aí inclusive o lastex tá então aqui eu usei nesse tamanho eu usei dois dois novelos inteiros e da linha text 295 né dois novelos inteiros mais o terceiro que sobrou essa quantidade aqui text 295 se vocês quiserem usar outro tipo de fio uma outra textura um fio mais grosso ou até barbante eu indico de fio 4 para menos tá por ser ponto fechado eu acredito que se for muito grosso para ficar muito agressivo não vai ficar uma peça confortável tá mas aí se você preferir vocês podem também usar o fio do que você quiser certo inclusive inclusive o polipropileno tá mas aqui eu usei a linha a linha text 295 que a linha Anne 3 novelo sobrando aqui o terceiro bastante tá esse é o tamanho M eu uso M tá pessoal mas aí vocês podem é o ideal mesmo vocês fazer com suas medidas eu vou tá explicando para vocês como tá fazendo todos os tamanhos mas ideal mesmo você tirar as suas medidas tá e os tamanhos que eu passo é tamanho padrão aí para você fazer principalmente para aprender para deixar a pronta entrega bom então são três novelos né que vamos precisar e lembrando que sombra bastante da linha Anne agulha 175 para fazer o cordão de amarrar aqui atrás agulha 3 e meio que fazemos um fio duplo dois marcadores e tesoura para cortar tá antes aqui para a gente dar início a nossa aula mostrar para vocês a minha etiqueta alunos etiquetas que eu coloquei aqui no rosé para combinar aqui com o rosa o pink né do vestido eu amo usar em acrílico mas alunos etiquetas tem vários tipos de materiais para você escolher cores também tá tem cartões adesivos várias coisas para você tá utilizando os seus trabalhos tá etiquetas lumos etiquetas vou deixar o contato para vocês do whatsapp na descrição do vídeo vale super a pena tá pessoal agora sim vamos com o passo a passo do nosso vestido convida você a se inscrever no canal ativo sininho opção todos para não perder nenhum vídeo novo tá me sigam lá no instagram arroba parte de crochê vídeo oficial agora a seguir vamos com o passo a passo bom pessoal vamos começar aqui fazer o primeiro o ponto inicial o e aqui para o tamanho que eu vou fazer que é o m eu vou fazer 104 correntinhas tá é uma tela para você da quantidade aí para todos os tamanhos só que você pode alterar a quantidade quantidade de correntinhas vocês acharem necessário tá caso quiserem seguir aí é o tamanho que eu faço que é o tamanho padrão vocês podem seguir aí a quantidade de correntinhas para tamanho pp ao gg está aí na tela para você está aqui tamanho m eu vou fazer 104 correntinhas e já já eu volto o prontinho pessoal feito aqui 104 correntinhas e agora para a gente seguir primeiro vocês tem que fazer aqui uma pequena soma tá vocês vão pegar a quantidade correntinhas vocês fizeram no meu caso é 104 correntinhas menos 10 porque menos 10 vamos trabalhar 10 pontos baixos aqui no meio só que é porque tem que deixar uma quantidade de pontos aqui do lado a mesma quantidade de pontos aqui do outro e 10 pontos baixos no meio tá para não ficar torto então que vocês vão fazer pegar a quantidade correntinhas no meu caso 104 correntinhas menos 10 que dá 94 eu vou pegar aqui o resultado que é 94 4 pontos né correntinhas dividir por dois que é a quantidade de um lado aqui de pontos e do outro lado que dá 47 tá faz então essa soma a quantidade correntinhas que vocês fizeram menos 10 e o resultado vocês vão dividir por dois que é a quantidade que vai sobrar do lado e do outro certo é muito fácil tá gente então se vocês quiserem depois após fazer essa soma no meu caso o meu é 47 né eu vou contar 47 pontos é vocês vão né contar e qual é o pontos e marcar aqui 10 pontos quiser deixar marcadinho aí eu não acho necessário eu vou contar aqui vou fazendo já aqui ó fazer aqui mais duas correntinhas eu vou segurar a última aqui ó faço mais duas correntinhas dou a laçada pulo uma duas três na quarta correntinha eu faço um ponto alto estamos aqui já com dois pontos que as correntinhas vão valer com um ponto três pontos vem na próxima correntinha aqui ó faço ponto alto e na próxima correntinha um ponto alto e aqui eu vou fazendo até completar 47 pontos tá após completar aqui 47 pontos vão seguir aí de acordo com a sua soma tá anotado também na tela para vocês tá gente aí você seguindo o tamanho que eu estou fazendo vocês podem seguir aí também é a quantidade de pontos que eu estou de acordo com a soma tá mas se você fez aí alterou a quantidade correntinha vocês vão fazer aí a sua soma tá então eu vou fazer aqui 47 pontos e já já eu volto pronto pessoal feito aqui 47 pontos e agora que vamos fazer os 10 pontos baixos primeiro eu faço aqui uma correntinha para não ficar repuxando e venho aqui na próxima correntinha não vou pular nenhuma correntinha tá eu venho na próxima correntinha e faço um ponto baixo e agora eu venho no prato na próxima correntinha faço um ponto baixo e já feito aqui dois pontos baixos então eu venho aqui vou fazer até completar 10 ó e um ponto baixo em cada correntinha e três e quatro e cinco e seis e sete e oito e nove dez pontos baixos feitos dez pontos baixos eu faço uma correntinha e na próxima correntinha e faço um ponto alto e agora vou seguir fazendo um ponto alto em cada correntinha e até no final aqui temos que ficar também com 47 pontos igual a gente fez aqui tá então vou fazer aqui um ponto alto em cada correntinha e já já eu volto e pronto pessoal feito aqui um ponto alto em cada correntinha também fiquei com 47 pontos aqui do outro lado tá igual fiquei com o outro então é importante que dê certo aqui já deu certo aqui então agora a gente vai ficar bem mais fácil agora só vamos seguir fazendo ponto sobre ponto até alcançar um comprimento ideal para você tá vamos virar sobre três correntinhas que vale como um ponto alto e bem no próximo ponto alto faz ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto chegando no meio dos aqui nos pontos baixos eu volto com vocês e pronto pessoal feito aqui um ponto alto de cada ponto aqui que você tem que observar para não fazer ponto baixo aqui na correntinha e não pular nenhum ponto baixo tá faço aqui agora agora uma correntinha sempre quando eu chegar aqui eu fazer uma correntinha e venho no ponto baixo e vou fazendo um ponto baixo em cada ponto baixo é só você contar sempre temos que ficar com 10 pontos baixos tá um ponto sobre cada ponto e chegando aqui faço uma correntinha já fiz aqui os 10 pontos eu faço uma correntinha e venho aqui no ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto chegando aqui novamente nos pontos baixos vou repetir sempre a mesma coisa fazer uma correntinha e fazendo um ponto baixo sobre cada ponto baixo uma correntinha e fazendo um ponto alto em cada ponto alto aqui para o tamanho m eu vou fazer 22 carreiras estamos ensinando aqui a segunda tá então vou fazer que mais mais 20 carreiras vocês podem aumentar aí duas carreiras para cada tamanho e pode também alterar e quantas carreiras vocês quiser tá eu vou completar aqui minhas 22 carreiras e já já eu volto pronto pessoal já fiz aqui as 22 carreiras como eu falei para vocês vocês podem alterar aí a quantidade de carreiras vocês quiserem tá inclusive até se você estiver fazendo tamanho m tá agora que que vamos fazer é agora o importante gente é para dar certo mesmo é você está medindo em vocês ou na cliente tá aqui agora vamos fazer primeiro uma quantidade de correntinhas tá prender aqui depois vamos fazer a carreira de pontos altos só que você tem que saber a sua medida só que antes vamos fazer primeiro a parte aqui ó antes da gente fazer as correntinhas vamos seguir fazendo ponto alto aqui depois fazer a quantidade de correntinhas e depois seguir com pontos altos aqui depois fazer as correntinhas tá então vamos lá já já eu vou explicar para vocês como acertar aí a medida certo vamos virar assim e fazendo um ponto alto e sobre cada ponto primeiro em si aqui com três correntinhas que vale com um ponto e agora eu venho fazendo um ponto alto sobre cada ponto e aí aqui vocês vão fazendo os pontos altos e vão parar até onde vocês achar necessário né o quanto vocês querem deixar aberto aqui ó tá se você quiser deixar mais aberto ou mais fechadinho que vai é vocês tem que observar mesmo depois é a quantidade correntinha necessário para não ficar não ficar sobrando ponto e nem repuxando tá então vou fazer aqui e já volto e falo vocês quantos pontos deixei sobrando aqui tá para depois a gente pular aqui fazer as correntinhas e deixar a mesma quantidade de pontos do outro e pronto pessoal feito aqui um ponto alto sobre cada ponto aqui eu vou deixar olha só aqui de pontos altos vou contar aqui os pontos altos tá um dois três quatro cinco seis sete pontos então o que eu tenho que fazer eu vou pular aqui sete pontos também um dois três quatro cinco seis sete pega o que o marcador e no oitavo ponto eu marco que aqui eu vou continuar fazendo um ponto alto sobre cada ponto tá então o que você tem que fazer agora tem que ver no seu ponto aí o tamanho que vocês estão fazendo tá deixa aí a peça reta e vai fazendo as correntinhas em forma que fica a linha reta aqui até onde está o marcador tá então eu vou fazer aqui umas 20 correntinhas se eu achar que devo fazer menos ou mais vou estar falando para vocês vou fazendo aqui as correntinhas e já já eu volto pronto pessoal olha só eu fiz 20 correntinhas e colocando minha peça que certinha deu aqui a linha reta onde está o marcador então o que você tem que fazer é só isso gente independente da quantidade de correntinhas o importante é que dê aqui em linha reta que não fique sobrando ponto assim ó e nem repuxando tem que ficar puxando assim pra dar certo tá então meu que ó fiz 20 correntinhas agora eu vou dar a laçada e aqui onde está o marcador eu faço um ponto alto e já posso tirar o marcador e agora vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto e já já eu volto chegando no final aqui eu volto e prontinho pessoal aqui já fiz um ponto alto em cada ponto agora sim vamos fazer uma quantidade correntinhas prender aqui o outro lado e seguir fazendo um ponto alto de cada ponto tá e descer aqui o comprimento do vestido só que primeiro a gente tem que saber como dá certo é eu digo vocês fazer com a medida de baixo do busto tá ao invés de você pegar a medida do busto você vai tirar por baixo a circunferência por baixo aqui do busto e fazer em correntinhas só que vocês podem fazer um pouco menos porque eu quero gente que fique bem coladinho no corpo para não ficar aquele negócio quadrado né no corpo é o ideal que vocês fazem assim uma forma que fique bem coladinho no corpo para não ficar frouxo também na cintura e depois assim a gente vai fazer um pequeno aumento no quadril tempo tá até também não precisa fazer muito aumento para não ficar frouxo tá aqui a linha também vai cedendo com o tempo tá conforme a gente vai usando então aqui eu vou fazer uma quantidade correntinha já volto com vocês e falo quantos eu fiz aqui é eu vou fazer para a medida é de 80 centímetros lá debaixo do meu do meu busto é 80 centímetros eu sou bem bem cheia então se você usa um m é mais magrinha né que tem gente que tem o busto é bastante busto mas é fininha né então depende muito aí da sua medida por isso que eu indico sempre gente o ideal mesmo é você tirar a sua medida então aqui eu não vou fazer exatamente os 80 né porque tem o comprimento aqui da parte da frente eu já medi aqui vamos dia aqui com vocês novamente é para mim vamos de que para vocês verem né o meu tá aqui ó 42 centímetros então eu teria que fazer o que uns 38 centímetros só que eu vou fazer exatamente 38 centímetros porque a linha cede então para não ficar frouxo depois eu vou fazer aqui um pouquinho a menos tá de 5 a 8 centímetros da medida se você achar necessário tirar também pode tirar mas se vocês não quiserem pode seguir aí a medida então você vai fazer o que vai tirar a medida debaixo do busto né e tirar menos a medida aqui ó da parte da frente e fazer em correntinhas e se você quisesse fazer um pouco a menos também pode fazer tá então precisa fazendo aqui as correntinhas tá fazer as minhas aqui e já já eu volto e aí é prontinho pessoal eu fiz aqui 78 correntinhas tá no meu ponto ficou 30 centímetros de correntinhas e olha só e 30 centímetros de correntinhas então eu fiz oito centímetros da medida que eu teria que fazer de acordo com a medida que tem aqui né que vai chegando para chegar em 80 teria que fazer mais 38 centímetros só que eu fiz aqui 30 centímetros tá tô fazendo um pouquinho a menos aqui essa parte pessoal vai dobrar um pouquinho aqui ó ao vestir né a dobrar assim é feito então aqui as correntinhas e você fecha aqui o lado certo tá tô nesse aí aqui ó eu vou fechar aqui desse outro lado e eu vou fechar aqui ó eu vou fechar aqui ó eu vou fechar aqui não deixe as correntinhas ficar torcida para fechar então a linha aqui bem direitinho e fecha com ponto baixíssimo e aqui na terceira correntinha e pronto vai ficar assim ó e tá e agora eu vou subir três correntinhas que vale como ponto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto e chegando aqui e chegando aqui nas correntinhas da frente eu volto só vai fazendo aqui ó um ponto alto sobre cada correntinha e chegando aqui nas correntinhas vão seguir fazendo em cada correntinha e um ponto alto e aí e aqui um ponto alto sobre cada correntinha agora eu venho aqui no ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto E aí E chegando aqui, ó, já feito um ponto alto sobre cada ponto, chegando aqui nas correntinhas das costas, você vai seguir fazendo um ponto alto em cada correntinha, tá? Vou fazer aqui um ponto alto sobre cada correntinha. Já já eu volto, só que agora vai ser sempre ponto sobre ponto, tá? Tá feito aqui um ponto alto sobre cada correntinha, agora o que vamos fazer? Vou prender aqui, ó, fechar essa carreira aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. E vou repetir agora várias carreiras, fazendo sempre ponto alto sobre ponto alto. Iniciando aqui sempre com três correntinhas, que vale como um ponto alto. E agora, vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. Aqui, pessoal, vai depender até da sua altura, tá? O comprimento. A quantidade de carreiras que vocês querem... Vocês devem fazer, tá? Aqui, até onde eu vou fazer? Ponto alto sobre ponto alto. Até chegar mais ou menos na cintura, que é onde faz a curvinha, tá? Que depois eu vou fazer um pequeno aumento pra não ficar tão justo assim no quadril. Principalmente você que tem bastante quadril, o ideal é que vocês fazem aumento, tá? Aí, na parte de fazer os aumentos, eu volto aqui com vocês. Tá na tela pra vocês a quantidade de carreiras que eu vou tá fazendo, que eu ainda não sei aqui agora, tá? Vou fazendo aqui, medindo em mim. Então, aqui, talvez seja necessário vocês fazerem mais ou menos, mesmo vocês usando aí a mesma medida que eu, tá? Que depende muito da altura. Se você for mais alta mesmo, vai ser necessário fazer mais carreiras, tá? Então, vou fazer aqui até chegar na cintura, na curvinha. E já, já eu volto. Eu estou aqui rapidinho, tá? Estou aqui na segunda carreira ainda. Pra mostrar pra vocês, pra não ficar aquele ponto feio aberto, igual ficou aqui nessa primeira carreira, olha. Você vem aqui, ó. Mesmo ponto que subindo as três correntinhas. Você vai fazer um aumento aqui, ó, de um ponto alto. Toda vez que você finalizar a carreira, faz essa forma aqui. Que aí, você pula a correntinha, porque você faz aumento, né, de um ponto. Então, você pula as três correntinhas, que valia como ponto alto. E vem e finaliza o ponto aqui, ó. Nesse ponto alto aqui, ao lado das três correntinhas, tá? Assim, o ponto vai ficar bem fechadinho, ó. Então, toda vez que você fechar a carreira, faz essa forma aqui. Senão, vai ficar feio aqui as correntinhas aparecendo e o ponto vai ficar assim, aberto, tá? Então, aqui, eu esqueci de falar pra vocês que o ideal mesmo é fazer dessa forma. Tem outras formas também, mas essa é a forma mais prática e fácil de tá fechando aqui sua carreira. E ficar bem fechadinho. Pronto, pessoal. Feito aqui as carreiras. Olha só como tá ficando. Eu fiz aqui, sem contar essa carreira que a gente fez de correntinhas. Eu fiz, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze carreiras, tá? Aí, eu fiz o que passa, né, lógico, que passa um pouco da curva. Aqui está chegando na cintura mesmo, aquele alcinho da cintura, tá? Aí, vocês fazem aí até você achar melhor. Depende também da sua altura, certo? Agora, nós vamos seguir fazendo aqui aumentos. Então, pessoal, aqui os aumentos é bem fácil. Você vai aqui subir três correntinhas, né? Já finalizei aqui a carreira. Vou fazer aquele aumento aqui, como eu já expliquei pra vocês. Tanto faz você, ao finalizar a carreira, fazer o aumento aqui no mesmo ponto. Ou você vem aqui, ó, ao iniciar a carreira, você faz um ponto alto aqui no mesmo ponto que você subiu as três correntinhas, tá? Feito aqui o aumento, né? Que aqui as três correntinhas eu vou pular ao finalizar a carreira, que eu já expliquei pra vocês. E agora, vamos seguir fazendo ponto alto sobre cada ponto alto. E você vai fazendo aumentos assim, ó. Vou fazer um aumento aqui. Eu vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto. Fiz um aumento. Aí, eu vou fazendo. Não precisa fazer aumento muito junto, tá? Você vai fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. Vai fazendo. Vou fazer mais um aumento aqui. Fazer mais pontos aqui, ó. Fazer mais um aumento aqui nessa direção, que é dois pontos altos no mesmo ponto. Fiz aqui mais um aumento, ó. Então, aumento é isso. Aí, a quantidade de aumentos vai do quanto você quer aumentar de largura. Então, aqui vai muito o seu ponto, tá? Vai da sua medida. Não é pra chegar na medida do quadril, tá? Porque é um vestido coladinho. A não ser que você queira fazer o vestido rodadinho. Aí, você vai fazer vários aumentos. Não é necessário também fazer aumentos nessa carreira. Você pode, conforme você vai aumentando o comprimento do vestido, você pode tá fazendo os aumentos, tá? É como um tapete, né? Você vai fazendo conforme você achar que não vai ficar andulando. Aqui no vestido, é conforme você quer aumentar a largura, tá? Então, é bem fácil. Você tem que ver de vocês aí o quanto você quer aumentar. O que você tem que observar é assim. Não fazer aumento, muito aumento num lado só do vestido. Ao vestir, não vai prejudicar. Mas, pra tirar foto, não vai ficar legal. O vestido vai ficar torto. Por exemplo, eu faço muito aumento aqui, ó. Aqui, eu faço quase nada. Na hora de tirar foto, aqui vai ficar muito pra cá, ó. Então, pra tirar foto, não vai ficar legal. Então, o que você tem que observar é assim. Eu fiz aqui uns quatro aumentos nessa curva aqui, ó, do vestido. Aqui também eu faço uns quatro aumentos nessa direção. Não precisa contar os pontos, tá? O ponto vai ser na mesma direção, pra não ficar torto ao tirar foto, tá? Então, os aumentos é isso aqui, gente. É muito fácil. Aí, eu vou fazer vários aumentos aqui nessa carreira. Aí, eu falo pra vocês quantos aumentos eu fiz. Mas aí, assim, você vai fazendo aumento. Na próxima carreira eu volto com vocês, tá? Mas aí, agora você pode ir fazendo aumentos conforme vocês vão fazendo as carreiras, até completar o comprimento do vestido. Se você não achar necessário de estar fazendo aumentos conforme vocês vão fazendo as carreiras, vocês vão só fazendo ponto sobre ponto. Até alcançar aí o comprimento do vestido, tá? Então, vou fazendo aqui as carreiras. Os pontos, né? Dessa carreira. E alguns aumentos. Vou fazer aqui. E já, já eu volto e falo quantos aumentos eu fiz, tá? Vou mostrar também quantos de largura que o meu aumentou aqui. Então, o aumento é só fazer dois pontos altos no mesmo ponto. Pronto, pessoal. Fiz aqui os aumentos. Eu fiz no total de 14 aumentos, tá? Então, aqui o meu aumentou mais ou menos um centímetro. Só que mostra mesmo a largura na próxima carreira. Porque, com certeza, aumentou mais. Mais ou menos uns dois centímetros aumentou. Mas aqui, olha só, 37 centímetros. Eu vou medir aqui agora a parte. Sem aumento, 36. Ó, então, o meu aumentou um centímetro. Só que nas próximas carreiras, mostra mais ainda largura. Só que eu ainda vou fazer mais uma carreira de aumentos. E vou procurar fazer aumentos aqui onde tá o aumento. Ou seja, tanto faz nesse outro aqui, ó, que eu aumento. Aí, eu faço mais um aumento ou nesse ou nesse, ó. Pra ficar na mesma direção, tá? Então, aí, se você achar necessário fazer mais aumentos do que você fez na primeira carreira, vocês podem fazer. Como eu falei, você veio de vocês o quanto vocês querem aumentar. Lembrando, mais uma vez também, que não é necessário aumentar exatamente na medida do quadril, tá? Porque estica, né? E cede. Então, se você quer coladinho, você faz aí de oito, cinco, no máximo dez centímetros da medida do quadril, tá? Pra ficar mais coladinho. Então, vamos lá. Aqui, vou fechar a carreira pulando as três correntinhas. Que eu fiz um aumento aqui, pra ficar mais fechado aqui. Agora, eu vou subir três correntinhas. Aqui, vai com um ponto. Vou fazer um aumento aqui, porque eu vou tá pulando as três correntinhas. Toda vez, eu tô fechando assim, tá? Iniciando assim e fechando dessa forma a carreira. E agora, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto. E aqui, ó, cheguei no aumento. Então, tudo faz aumentar aqui ou aqui, eu vou aumentar aqui, ó. Fazer dois pontos no mesmo ponto. E vou continuar aqui agora, um ponto alto sobre cada ponto. Aí, toda vez chegar na direção onde eu aumentei, onde eu fiz aumento, eu faço mais um aumento, tá? Então, eu vou aumentar só essa carreira. Se eu achar que devo aumentar mais, eu vou falar pra vocês, né? Tá vendo aqui? Cheguei mais um aumento, ó. Aí, cheguei mais na direção do próximo aumento, eu faço mais um aumento. Isso caso vocês acharem que é necessário fazer mais aumentos, tá, gente? Então, eu vou seguir fazendo aqui, ó. Um ponto alto sobre cada ponto. Toda vez que eu chegar aonde eu fiz os aumentos, eu vou fazer mais aumento, tá? Assim, até completar a carreira. Pronto, pessoal. Olha só, eu fiz aqui. Terminei de fazer aquela carreira e fiz mais uma, ou seja, eu fiz três carreiras fazendo os mesmos aumentos. São 14 aumentos que eu fiz a cada carreira, tá? Então, eu fiz aqui, terminei aquela carreira, a segunda carreira de aumentos e fiz mais uma, ficando com três carreiras de aumentos. Como vocês estão vendo, ó, fica aquelas ondinhas aqui, que é a direção que eu fiz aqui os aumentos, tá? É, vou medir aqui pra vocês, mostrar quanto que o meu aumentou. E vai aumentar mais ainda, porque aqui ainda, quando alinhar, ó, quando eu fizer as próximas carreiras, né, sem aumento, vai alinhar mais. Ou seja, vai aumentar mais ainda a largura, que é o que eu quero. Vou mostrar aqui pra vocês o quanto que aumentou. Ó, 39 centímetros. Ou seja, vai chegar, com certeza, a uns 40 centímetros, talvez até um pouco mais, tá? Então, é exatamente a medida que eu quero, que vai servir em mim. Eu tenho 102 de quadril, tá, gente? Então, você que tem mais, aí, talvez, com certeza, vai ser necessário fazer mais aumentos, tá? É, como eu falei pra vocês, não precisa ser exatamente a medida do quadril, meu mesmo não vai ficar exatamente a medida do quadril. Que a intenção é ficar bem coladinho no corpo e, ao ceder, não ficar muito frouxo, tá? Então, aqui, sem aumento, tá? Está com 36 centímetros. E aqui, com os aumentos, aumentou para 39 centímetros, tá? Que vai chegar aí a uns 40 centímetros. Que vai alinhar mesmo, ó, conforme a gente vai fazendo agora as carreiras. Agora, é só você ir fazendo ponto sobre ponto. No meu caso aqui, eu não vou fazer mais aumentos. Se você acha necessário, conforme vai fazendo as carreiras, quiser fazer os aumentos, podem fazer tranquilo, tá? Aqui, eu vou subir as três correntinhas. Faço aqui o aumento, que eu pulo as três correntinhas, vou finalizar a carreira, né? E vou fazendo aqui, ó, um ponto alto sobre cada ponto. Agora, sem aumentos. Então, a quantidade de carreiras, ainda não sei, tá? Vou fazer aqui até alcançar o comprimento que eu quero o vestido. Então, a quantidade de carreiras vai aí... Do seu gosto, tá? Depende aí do comprimento do vestido que vocês querem, tá? Então, vou fazer aqui várias carreiras de pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Agora, sem aumentos. E já, já eu volto com vocês. Prontinho, pessoal. Pessoal, fiz aqui as carreiras. E aqui, após fazer as três carreiras de aumentos, eu fiz 42 carreiras de pontos altos, tá? Então, agora, vamos fazer aqui umas duas carreirinhas, se vocês quiserem, tá? Vou fazer aqui umas duas carreirinhas de ponto leque. Se vocês quiserem fazer também outro tipo de bico, né? Podem fazer também. Aqui, só pra não ficar só... Um tipo de ponto, eu vou fazer aqui duas carreiras de leques. Aqui mesmo, eu vou subir três correntinhas. Aqui, no mesmo ponto, faço mais um ponto alto. Duas correntinhas. Dou a laçada. Aqui, no mesmo ponto, faço mais dois pontos altos. Formando ponto leque. Dou a laçada. Vou pular um, dois, três, quatro pontos. No quinto ponto, eu faço o leque. Se vocês quiserem pular, somente três pontos, podem pular, tá? Vou pular aqui quatro pontos. Se o ponto for muito apertado, vai ser necessário pular três, tá? Faço duas correntinhas e mais dois pontos no mesmo ponto, formando ponto leque. Dou a laçada, pulo um, dois, três, quatro pontos. No quinto ponto, faço o leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Dou a laçada, pulo um, dois, três, quatro pontos. No quinto, faço o leque. Assim, vamos fazer por toda a volta. Pronto, pessoal. Aqui, chegando no final da carreira. O meu sobrou exatamente quatro pontos, tá? Caso de você tenha sobrado menos, não tem problema. Ou mais, não tem problema também. Você pode estar improvisando aqui também, por lá menos, ou mais, enfim, depende aí da quantidade de pontos, tá? Então, eu venho aqui na terceira correntinha e finalizo com ponto baixíssimo. E vou fazer mais uma carreira. Inclusive, se vocês quiserem repetir várias carreiras pra aumentar o comprimento, pode também, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu vou fazer só mais uma carreira. E já, 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 eu volto com o próximo passo, tá? Vou passar aqui, ó, com ponto baixíssimo para o meio do leque, para continuar aqui a próxima carreira. Aqui, eu vou subir três correntinhas. Faço mais um ponto alto. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos, formando leque sobre leque. Vim no próximo leque, faço leque sobre leque. E assim, vou fazendo por toda a volta. E já, já, eu volto. Pronto, pessoal. Feito aqui as duas carreiras de leques. Já arrematei o fio. E agora, vamos fazer a parte das costas. Eu já adiantei aqui um lado, tá? Olha só. Vamos também fazer ponto leque, tá? Então, adiantei aqui um lado, porque é tudo igual, a mesma coisa. Então, aqui, pra ficar bem igual, né? Eu vou olhar aqui a primeira carreira que eu fiz, como eu já fiz esse outro lado. Aqui, eu iniciei de baixo pra cima, né? Primeira carreira. Então, aqui, eu vou iniciar de cima pra baixo, pra ficar do mesmo lado. Vamos virar assim. Vou pegar aqui minha agulha. Vamos fazer... O ponto inicial. Começo aqui, ó. Bem em cima do ponto. Vou subir três correntinhas que vai com um ponto alto. E aqui dentro do ponto, faço um ponto alto. Vendo o próximo ponto, faço dois pontos altos. No próximo ponto, faço dois pontos altos. Então, vou trabalhando aqui dentro de cada ponto, fazendo dois pontos altos. Aqui, eu vou deixar somente uma carreira sem fazer, olha só. Temos aqui a parte, aqui, ó, que fizemos as correntinhas, né? Parte de trás. Então, eu vou deixar somente essa carreira aqui. Eu vou trabalhar dois pontos altos até essa carreira aqui, ó. Pronto, pessoal. Cheguei aqui deixando uma carreira sem fazer, tá? Vamos agora virar e vamos começar a carreira aqui de leques. Vou subir três correntinhas, que vale como um ponto. E aqui no mesmo ponto, vamos fazer o leque, tá? Então, faço aqui mais um ponto alto. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos feitos no mesmo ponto alto. Dou a laçada. Vou pular um, dois, três, quatro pontos. No quinto ponto, eu faço o leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Dou a laçada, pulo um, dois, três, quatro pontos. No quinto, faço o leque. Então, vamos fazendo assim até chegar aqui no final da carreira. Olha só, pessoal. Faltando aqui pra terminar, fazendo dois leques. Eu vou pular três pontos ao invés de quatro, que a gente tá pulando quatro. E aqui no último, eu vou pular três, tá? Eu já sei porque eu já fiz o outro lado, certo? Então, caso vocês tenham sobrado aí quatro certinho, não tem problema, tá? Então, vou pular aqui três pontos. Do quarto, eu faço o leque, que é o penúltimo leque. Dois pontos altos, duas correntinhas. E dois pontos altos. E aqui no último, ó. Pulo um, dois, três. Aqui no último ponto, faço o leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Para seguir para a próxima carreira, vamos trabalhar leque sobre leque, tá? Mas aí, para seguir aqui, eu passo com ponto baixíssimo para o meio do leque. Então, eu venho aqui, ó. Direto aqui no próximo ponto. Faço ponto baixíssimo. E aqui no meio do leque, ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir três correntinhas, que vale como ponto. Faço mais um ponto. Ficando com dois pontos, faço duas correntinhas. E mais dois pontos altos, formando o leque. Dou a laçada. Venho no próximo leque, faço o leque sobre leque, que é dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Então, agora, vamos só fazer repetições, tá? Leque sobre leque. Toda vez que você finalizar a carreira, você vai virar. Vai passar com ponto baixíssimo para o meio do leque, assim como a gente fez aqui, tá? Acabamos fazer aqui. Passar com ponto baixíssimo no meio do leque. Subir três correntinhas, fazer um ponto alto, duas correntinhas e dois pontos altos. Formando leque sobre leque. E seguir fazendo leque sobre leque, tá? Por quantas carreiras? Aqui o meu, eu fiz... Uma, fora essa primeira carreira que fazemos aqui, ó. Tá? Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras. Então, aqui desse outro lado também eu vou fazer nove carreiras. Vocês podem aumentar aí uma carreira a cada lado, tá? É... Por quê? Vocês podem achar que deve fazer mais. Se você achar que deve fazer mais, podem fazer quantas carreiras vocês quiserem, tá? Então, eu vou completar aqui as nove carreiras e já já eu volto. Aí, vocês fazem aí o outro lado do mesmo jeito, tá? Só feito aqui o outro lado. Olha só. E o que vamos fazer agora? A alça, olha só, adiantei aqui o outro lado. Vou explicar certinho pra vocês como fazer certo, tá? Vamos virar assim. Como saber a direção certa? Fora essa parte das costas, você vai pegar aqui dois marcadores. Vamos pegar aqui dois marcadores. E você vai pegar mais ou menos aqui, ó. Medindo daqui até aqui, ó. Fora a parte das costas. Pegar mais ou menos no meio, tá? Não precisa ser exatamente mais ou menos assim no meio. É... Ou você pode colocar o vestido assim em você e você ver a direção que vai direto pro cima do ombro, tá? Mas aqui vai dar certo assim se você fizer dessa forma. Principalmente que vocês estão fazendo por encomenda. É só você pegar mais ou menos assim no meio, né? E marcar aqui cinco pontos. Como eu já fiz o outro lado, eu vou ter que contar quantos pontos tem aqui pra marcar igual. Por quê? Tem que dar igualzinho pra não ficar torto. Então, se você quer fazer a primeira alça aí, você faz dessa forma. E quando for fazer o outro lado, é só você contar quantos pontos sobraram aqui. E contar a mesma quantidade aqui e marcar, tá? Um exemplo aqui, ó. Ainda não fiz o outro lado. Eu venho aqui, ó. Mais ou menos no meio. Marquei aqui, ó. Primeiro ponto. Aí, vamos trabalhar cinco pontos. Então, um aqui. Aí, eu pulo. Dois. Três. Quatro. E aqui no quinto, eu coloco o outro marcador. Pegamos aqui, ó. Cinco pontos, tá? Então, vocês vão fazer dessa forma. Vai fazer o outro lado? Vai fazer o que eu vou fazer aqui agora. Já fiz o outro lado, então, o que eu vou fazer? Fora os pontos baixos, eu vou contar quantos pontos altos tem aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Três. Quatorze. Quinze. Seis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. No vinte e um, então, eu vou colocar o marcador, contar um, dois, três, no quarto marcar, pegando cinco pontos, tá? Então, assim, que eu vou fazer esse outro lado, porque eu já fiz o outro, tá? Então, faz dessa forma aí, qual que é tamanho, que vai dar certo, tá? Então, eu vou contar quantos pontos certinho tem aqui, vai que eu tenho pro lado, marcar aqui certinho, tá? Olha só, pessoal, eu contei aqui no vinte e um. Eu venho, coloco aqui o marcador. Aí, eu conto onde eu coloquei o marcador. Um, dois, três, quatro. Aqui no quinto, eu coloco o outro. Então, é aqui que eu vou iniciar, né? De cá pra cá. E aqui, eu iniciei de cá pra cá, certo? Então, vamos pegar o fio, fazer o ponto inicial. Venho aqui. Onde tá o marcador, eu vou iniciar aqui, já posso tirar. Aqui, eu vou subir três correntinhas, que vale como um ponto alto. Dou a laçada, eu vou pular um ponto. No próximo, eu faço um leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Dou a laçada, pulo esse ponto. E aqui, onde tá o outro marcador, eu faço um ponto alto. Já posso tirar aqui, então. Então, eu pulo um ponto. Aqui, eu faço um ponto alto. Agora, vou virar. Vou subir três correntinhas. Que vale como um ponto. Aqui no meio do leque, faço leque sobre leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Dou a laçada, venho aqui no último ponto, aqui, ó. Na terceira correntinha. E faço um ponto alto. Viro novamente. Vou subir três correntinhas. Venho no meio do leque, faço leque sobre leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Dou a laçada, venho aqui no último pontinho e faço um ponto alto. Então, vamos repetindo assim, ó. Leque sobre leque. Sempre um ponto no início e um ponto no final. Por quantas carreiras? Vocês fazem a quantidade de carreiras que vocês acharem necessário para o seu tamanho, tá? É uma quantidade de carreiras que passa por cima do ombro. E vamos unir aqui na parte das costas, tá? Vou mostrar aqui pra vocês o meu que eu já fiz aqui, olha só. E eu fui prendendo com ponto baixíssimo, assim, ó. Tá? Na parte aqui de trás. Aqui, o meu ponto, para o meu tamanho, dá certo fazer aqui 32 carreiras, tá? Mas, se você achar necessário fazer mais, vocês podem fazer. Ou menos, tá? Depende muito do ponto também. De repente, seu ponto é mais frouxo que o meu, ou seja, fica maior. Depende do ponto, do fio que vocês estão trabalhando também. Também, se vocês estiverem trabalhando com o fio mais grosso, tanto que você tem que ver o tamanho que vocês... É que é necessário pra vocês, tá? Então, eu vou completar aqui minhas 32 carreiras. Mas, caso vocês queiram fazer aí o tamanho padrão que eu faço, vocês podem aumentar aí duas carreiras pra cada tamanho. Ou seja, o tamanho G, 34 carreiras, GG, 36 carreiras. Pra diminuir também o tamanho, a mesma coisa, vocês vão diminuir de duas em duas carreiras, tá? Isso, tamanho padrão. Mas, vocês podem alterar aí a quantidade de carreiras que vocês quiserem. Feito aqui as 32 carreiras, agora, vamos unir aqui na parte das costas, tá? Pra você aqui, ó, nesse lado aqui, o meu, eu vou ter que costurar, aliás, unir com ponto baixíssimo de cá para fora, tá? Aqui, essa outra alça, eu uni aqui, ó, de fora para dentro, certo? Então, aqui, onde vamos unir a parte de dentro para fora, você vai pegar aqui, ó, uma, duas, na terceira carreira, tá? Então, eu vou iniciar aqui dentro, ó, na terceira carreira, certo? Então, vamos lá. Só que, você vai primeiro, colocar aqui sua alça certa, pra não ficar torcida, e vamos virar assim, ó, pra ficar o lado avesso, tá? Tá? Lado certo, você vira assim, pega aqui a parte das costas, e vamos começar. Vou virar assim, ó, pra facilitar pra mim. Então, aqui, ó, uma, duas, na terceira carreira, dentro do ponto da terceira carreira, certo? Vamos pegar aqui a laçada. Vou prender aqui, ó, com uma correntinha, que vai valer com, como um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou unir mais um ponto, venho aqui dentro, e busco, então, aqui, ó, o próximo ponto, ó. Puxo a laçada, e vou prender aqui, ó, passar pra dentro do ponto, com um ponto baixíssimo. Você pode prender, também, com um ponto baixo, ou pode costurar com uma agulha de tapeceiro. Já uni aqui, dois pontos aqui dentro desse ponto. Então, eu venho aqui no próximo, ó. Próximo ponto aqui dentro. Vou unir, agora, esse ponto alto, e aqui no meio do leque. Então, pego aqui em cima, no ponto alto, puxo a laçada, e prendo com um ponto baixíssimo. Aqui no mesmo ponto, venho aqui para o meio do leque, busco a laçada, e prendo com um ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui dentro do último ponto, e vou prender esses dois pontos aqui, ó, tá? Então, venho aqui, prendo um ponto no mesmo ponto, prendo aqui o penúltimo ponto. Pronto. Agora, vamos aqui, ó, bem em cima aqui do ponto. Vou pegar o último pontinho aqui, ó, e prender com um ponto baixíssimo. Faço agora duas correntinhas, e corto o fio. Então, gente, eles podem unir aí da forma de vocês, o importante é unir certinho, tá? Não importa como. Aí, ficou assim o meu. Aí, do outro lado, vocês vão fazer unindo com um ponto baixíssimo do mesmo jeito, ou com um ponto baixo, enfim, ou com agulha de tapeceiro, tá? Bom, agora, vamos fazer o acabamento. Eu vou fazer o acabamento de pontos baixos, mas vocês podem usar o acabamento que vocês quiserem, tá? Vocês comecem aonde vocês quiserem também. Vamos fazer o acabamento aqui de pontos baixos nas costas, tá? Passar aqui toda a volta, aqui na parte da frente, na alça, e finalizar onde você começou, tá? Então, vamos começar aqui. Eu vou começar aqui na parte das costas mesmo. Vou fazer aqui o ponto inicial. E aqui nas costas, pessoal, se vocês quiserem, eu até indico vocês, tá? Colocando elástico, tá? Que aí, se ceder, não vai ficar frouxo. Então, vou começar em qualquer ponto aqui na parte das costas. Vou subir aqui uma correntinha pra dar altura de um ponto baixo. Eu vou voltar aqui no mesmo ponto, fazer um ponto baixo. E vamos fazendo um ponto baixo em cada ponto alto. Só isso, pessoal. Vamos preenchendo os pontos com ponto baixo. Chegando aqui nesse cantinho, eu volto. Pronto, pessoal. Chegando aqui nesse ponto, aqui eu vou fazer dois pontos baixos. E aqui na parte das costas, só na parte das costas, eu vou trabalhar ponto tombadinho, tá? Porque aqui não vai ficar muito legal o ponto baixo. Então, somente aqui eu vou fazer ponto tombadinho e depois dos outros pontos eu vou seguir fazendo ponto baixo, tá? Então, vamos lá. Cheguei aqui, ó, nesse primeiro ponto da parte das costas. Eu venho aqui, vou prender um ponto baixo, fazer duas correntinhas e mais dois pontos altos. Vendo o próximo ponto, prendo com ponto baixo. No próximo, prendo com ponto baixo, faço duas correntinhas e mais dois pontos altos. Aqui no próximo, prendo com ponto baixo. No próximo, venho, faço ponto baixo, duas correntinhas e dois pontos altos. No próximo, prendo com ponto baixo. No próximo, prendo com ponto baixo, faço duas correntinhas e faço mais dois pontos altos. Vou acabar de completar aqui, aqui eu volto com vocês, tá? Pronto, chegando aqui, na última carreira, aqui eu vou prender com ponto baixo, o meu terminou aqui o ponto tombadinho. Então, eu venho aqui dentro, prendo com ponto baixo e venho aqui dentro do leque. Se o de vocês terminou aqui com ponto tombadinho, você vem direto aqui e prende ponto baixo, tá? E faz o ponto tombadinho. Aqui, eu vou fazer o ponto baixo, duas correntinhas e dois pontos altos. Venho aqui no meio do próximo leque, prendo com ponto baixo, faço duas correntinhas e mais dois pontos altos. Venho no próximo leque, prendo com ponto baixo, faço duas correntinhas e mais dois pontos altos. Aqui, a diferença é que em cada leque, vamos fazer o ponto tombadinho. Aqui, na lateral, fizemos um ponto, ponto tombadinho, no próximo, prendemos com ponto baixo. Então, aqui vai ser em todos, ó. Venho no próximo, faço ponto tombadinho, ó. Ponto baixo, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Então, vou terminar aqui de fazer. Chegando aqui na alça, eu volto. Chegando aqui na alça, aqui, se vocês quiserem seguir fazendo ponto tombadinho, podem seguir, tá? Eu vou fazer ponto baixo, então, eu venho aqui, ó, dentro do primeiro ponto, vou fazer dois pontos baixos. No próximo ponto, dois pontos baixos. E assim, vou trabalhando em cada, dentro de cada ponto, dois pontos baixos, tá? Assim, em cada ponto. Chegando aqui, como é muito fácil, vocês vão fazer de vocês aí, tá? Vocês vão seguir fazendo um ponto baixo em cada ponto. Chegou aqui nos pontos baixos, vocês vão seguir fazendo um ponto baixo em cada ponto baixo, tá? Então, vou seguir fazendo aqui. E já, já eu volto com vocês. Aí, vocês vão continuar aqui do outro lado, fazendo a mesma coisa, tá? Na alça aqui, dois pontos baixos, dentro de cada ponto. Aqui na parte das costas, como eu fiz o ponto tombadinho, eu vou fazer o ponto tombadinho. Se vocês tiverem dificuldade em olhar aqui o que vocês fizerem, fazer a mesma coisa, volta o vídeo e vê o que eu fiz, tá? O passo a passo, onde eu tô explicando aqui. E assiste que é a mesma coisa. Vocês vão fazer o outro lado do mesmo jeito, tá? Então, aí aqui, vocês vão seguir, né, fazendo ponto tombadinho. Aí, aqui na parte das costas, né, como eu iniciei aqui de pontos baixos, vou fazendo aqui, ó, ponto baixo em cada ponto e finalizar aqui, tá? Como é ponto baixo, gente, é muito fácil. Eu vou fazer o meu aqui, faz de vocês, que já, já voltamos, tá? Pronto, pessoal. Feito aqui o acabamento de pontos baixos, olha só. Toda a volta aqui na alça. Eu já fiz aqui também entre os braços, olha. Como é a mesma cor aqui na parte das costas, esse pedacinho aqui, eu fiz o ponto tombadinho, né? E aqui eu fiz pontos baixos em cada ponto. E na alça, dois pontos baixos dentro de cada ponto, tá? Então, já fiz aqui dos dois lados. E agora, só vou começar aqui com vocês, que eu vou fazer aqui também, ó, nesse decote, tá? Vamos fazer aqui o ponto inicial, né? E vou fazer o ponto baixo também. Fazer o acabamento de pontos baixos também aqui. Você começa em qualquer lugar. Deixa eu começar aqui nesse ponto. Subi aqui uma correntinha. Volto, faço um ponto baixo. E vou fazendo em cada ponto, um ponto baixo. Pronto, pessoal. Chegando aqui. Ó, fiz um ponto baixo em cada ponto. Chegando nesse ponto alto aqui, eu faço dois pontos baixos. E agora, eu vou seguir fazendo aqui, em cada ponto, um ponto baixo. Chegando nos pontos baixos, faço ponto baixo sobre cada ponto. A mesma coisa que fizemos aqui, ó, na parte de cima, tá? Aí, chegando novamente nesse ponto alto aqui, vamos fazer a mesma coisa. Fazer dois pontos baixos, assim como fizemos nesse aqui. E finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Olha só, pessoal, voltando aqui no espaço de uma correntinha também, fazemos um ponto baixo, tá? Esqueci de falar pra vocês. Depois, vamos seguir fazendo em cada ponto baixo, um ponto baixo. E onde eu tenho ponto alto, fazer um ponto baixo. Olha só, estou chegando aqui no espaço de uma correntinha, ó. Aquela correntinha que a gente faz. Eu faço um ponto baixo também. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto baixo em cada ponto. E arrematar o fio. Pronto, pessoal, fiz aqui já o acabamento, cortei o fio, puxei reto aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, toda vez que eu arremato o fio, vou fazer assim, ó. Pega aqui as duas laçadinhas do ponto baixo. Puxo aqui o fio. O último ponto baixo que eu fiz, eu venho, pego aqui, ó, essa laçadinha de trás. Busco a laçada e puxo aqui pra trás, ó. Aí, vamos regular aqui pra ficar no mesmo tamanho aqui, ó. Tá vendo essas correntinhas que formam por cima? Olha só, nem parece que finalizei aqui. Então, você vai regular pra ficar tudo igual. Não deixe ficar muito frouxo e nem muito apertado. Aí, esse fio você vai arrematar aqui entre os pontos, olha. Aí, antes de você dar o nó, você observa se não tá puxando muito, né? E nem tá ficando frouxo. Você vai escondendo entre os pontos. Melhor com agulha de tapeceiro, tá? Vai puxando assim entre os pontos. Pegar aqui umas duas. Pegar por dentro do ponto aqui, ó. Vou puxar a laçada aqui, ou da laçada, fazer duas correntinhas. Puxo assim, essas duas correntinhas, vou puxar, apertar aqui, ó, pra formar o nozinho. Agora, eu vou só esconder novamente aqui o fio. Aí, eu vou cortar, tá? Se você quiser também, melhor você pingar um pinguinho de cola, pra não ficar escapando. Agora, vamos fazer o cordão pra amarrar aqui nas costas, tá? Pra fazer o cordão, eu vou usar a agulha 3,5 e vamos trabalhar no fio duplo. Então, pra fazer aqui no fio duplo, você vai pegar um fio que fica por dentro do novelo e o outro por fora, tá? Vamos pegar aqui as duas pontas. Minha agulha 3,5, vamos fazer o ponto inicial. E vamos fazendo aqui, ó, correntinhas. Um cordão de correntinhas. Aí, o comprimento, gente, eu não conto a quantidade de correntinhas, eu só vou medindo. Ó, faço aqui um certo tamanho, tá? Vou fazendo as correntinhas. E vou medindo mais ou menos aqui, ó. Vou deixar aqui a peça certinha aqui, sim. E coloco assim, ó. Aí, eu vou simulando aqui, como se estivesse passando, uma ponta e a outra. E vou fazendo. Até achar que deu um comprimento bom pra fazer o laço, tá? Então, faz aí o cordão bem grande, que já já eu volto. Eu vou fazer mais dois metros, tá? De cordão. Aí, vocês fazem aí o tamanho que vocês acharem necessário. Enquanto, pessoal, eu fiz aqui o cordão mais dois metros, olha só, bem grande. E eu vou passar assim, ó. Eu vou tá pulando aqui, vamos tá passando dentro de cada leque, só que eu vou pular um leque. Vou passar aqui no primeiro, aí pular o próximo, no primeiro, pular o próximo. E assim vai, tá? Igualmente do outro lado. Então, vamos deixar aqui. Ó, vamos passar primeiro, na primeira carreira aqui, no primeiro leque. Passa uma ponta, passa a outra aqui. Aí, você vai deixar as duas pontas do mesmo tamanho, deixe certo aqui pra deixar do mesmo tamanho. Agora, eu vou pular uma carreira e venho na outra e passo aqui o próximo, ó. Pulo uma carreira, no próximo leque, eu passo. Se mesmo, eu passo aqui do outro lado, pulo um e venho no próximo. E vamos fazer igualmente com o outro lado. Pulo uma carreira, no próximo eu passo. Vamos fazendo assim até chegar lá por baixo. E olha só, pessoal, aqui o meu, no último aqui, essa parte, não sobrou nenhum. Eu vim aqui do mesmo jeito, no último leque, passei. E aqui, se vocês quiserem, tá? Colocando nessa parte também, tá? Das costas aqui, pra ajustar também, ajudar a segurar. E, inclusive, se vocês não quiserem estar colocando o elástico, tá? E eu indico vocês passarem aqui, se vocês quiserem, tá? E eu ainda vou vestir, eu ainda não sei como vai ficar. Se eu achar que tá desconfortável, eu amarro aqui por cima. Caso você não for amarrar aqui também, melhor você estar colocando o elástico e depois vai cedendo, tá, gente? Mas aqui, se ele ficar caidinho aqui, ó, não fica feio, tá? Mas caso vocês querem ficar bem coladinho, bem certinho, o melhor mesmo é colocar elástico, certo? Aqui, eu vim mais ou menos na direção aqui do meio, aqui, ó. Tanto assim, como de assim do vestido. Coloquei, passei aqui, eu nem contei os pontos. Vim do outro lado, passei aqui, ó, dentro dos pontos altos mesmo. Aí, aqui, você vai fazer o laço, ó. Aí, aqui, você vai ajustar, tá vendo? Você pega aqui essa parte e aqui também ajusta. E pronto. Aí, se vocês quiserem, tá, colocando bojo, vocês podem colocar o bojo. Eu indico costurar somente nos três cantos, mas dá também pra costurar por toda a volta do bojo, o bojo deitado, tá? E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse modelinho. Inspirando, né, no cropped que eu fiz. Olha só. Aí, eu não vou tá colocando bojo, pelo menos aqui pra aula, não vou tá mostrando, tá? Mas dá pra usar com sutiã, não sendo aquele sutiã muito alto aqui no meio, dá pra usar tranquilo com sutiã. Tanto, tomara que caia ou não, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Convido a vocês a se inscreverem no canal, ativar o sininho, opção todos, pra não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Me sigam lá no Instagram também, arroba paticrochêoficial. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus!